Em Horizontina, noroeste do estado, foi aberta a quarta edição da colheita do milho, que vai até a próxima terça-feira. Precisamos nos preocupar como incentivar projetos que melhoram a produtividade que nem nós estamos vendo aqui em Horizontina. Para que a gente possa produzir mais alimento, porque nós precisamos aproveitar essas oportunidades que nos surgem. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo. O primeiro é os Estados Unidos, seguido pela China. No Rio Grande do Sul, a estimativa da produção é de 5 milhões de toneladas. A irrigação tem contribuído para garantir uma boa colheita. A Horizontina dá um belo exemplo, por isso que a gente está aqui. Irrigação subterrânea é mais um evento, mais uma tecnologia para ser mostrada. O governador José Ivo Sartori, que abriu oficialmente a colheita, falou sobre a importância do milho na economia gaúcha. As regiões sejam minimamente equilibradas, para que uma não tenha um grande desenvolvimento e outra região esteja lá com dificuldades econômicas. A produção do milho é estratégica para a economia gaúcha e brasileira, seja como matéria-prima direta, seja como insumo dos produtos finais com valor agregado. O milho é o sinônimo de geração de emprego e de renda.